E aí, galera, começando mais um episódio de Grounded, jogando aqui com Totene. Cadê o Dona Tortoise? Vou ver se eu volto lá para o exulado. Eu vou lá na base da formiga, então. Não, a gente tem que explorar lá em cima. Tem coisa para pegar, tem que ter uma tela ali, tá ligado? Para quebrar um negócio lá, para a gente conseguir ter acesso. Tá, mas eu vou ali na base para restaurar os itens. Já tá. Fazer a reparação. Pô, eu nasci em uma estação de campo. Eu morri ali, nasci em uma estação de campo. Tem que fazer uma basezinha lá em cima, né? Uma cama. É. Ei, Mr. Ant. Nossa, tá dando umas travadinhas mais sinistras que a placa de vídeo do Bruno. É sério? Aham. É atuando. Deixei lá. Vou pegar na segunda. É que eu não fui para Gaspar. Ah, desde sexta. Ah, não, cara. Agora eu já não sei, mas onde é que é a parada lá. Olha, tu tá isso aqui perto, sacanho. Olha, eu tenho que explorar esse cogumelo infectado também. Olha, eu tenho que explorar esse cogumelo infectado também. Olha, eu tenho que explorar esse cogumelo infectado. Olha, eu tenho que explorar esse cogumelo infectado. Olha, eu tenho que explorar esse cogumelo infectado. Acho que eu já analisei, cara. O infectado? Sei lá. Deixa eu ver. Que pedaço de cogumelo vermelho. Achei uma mochila vermelho. Que porra, que coisa boa. Não, eu não precisava de água. Tá, o que a gente vai fazer nesse episódio, Jouto Tênin? Que pedaço de cogumelo, isso significa negócio. Bombardeiro, então! Vamos, então, atrás de Bombardeiro? É que eu tô aqui. Eu tô longe, tio, eu acho, cara. É, na verdade, nem te vejo no mapa. Ah, tô te vendo. Tá a 400 centímetros. Mas tu não tá na direção do lugar certo? Tô. Não. Tô. Ah, sim. Eu tô aqui do lado, pô. Tô embaixo da mesa. Da... Do negócio aqui. É? Pra essa direção aí. É. Tem que passar o gás ali e tal. Tô indo. Fui em Percevejo. Isso tá no barulho? Ah, é o Percevejo. Nossa, o que eles estão fazendo? Parece que eles estão acasalando. Parece que tá um mosquito aqui do meu lado. Eu não posso manter isso como um gato. É lá em cima que a gente tem que subir, né? É. É, pela pá. O que é meu loot, cara? Seu loot tá aqui atrás, ó. Não, eu recuperei meu loot. Lembrei? Tô chegando perto de ti aí. Tô procurando mais água. Tá, vamos nos encontrar então? Tô tendo? Sim. Ah tá. Vamos lá então, na ponta da pá, né? É. Cuida que tem um bombarde aí aqui. Cuida que tem um bombarde aí aqui. De boa. É. Olha aqui mano, como é fácil descer pela... ... ... ... ... ... Aquela hora que a abelha atacou nós, não fui eu que meti a flecha nela. Quando eu cheguei, ela já tava com o olho vermelho. Bruno, então, né? Deve ter sido. É só ver na live, mano. Eu gravo tudo. Mas que eu fiquei puto, eu fiquei, cara. Hum, e eu? Que morri. Ah, cara. Pô, cara, toda vida tenta... Parece que ao invés de fazer o cara pra... Progredir no jogo... Tu tem um machado? Não, né? Não. Tem uma pena aqui em cima. Cara, ou pode ser que nós chegamos numa área que elas atacam, tá ligado? Tu já olhou ali pra esquerda? Não. Eu tô indo lá onde que eu morri? Acho que é pra lá. Tu morreu lá embaixo, sacana. Não, mas foi aqui em cima, a abelha me empurrou. Ó, passa pela colher, né? É que vocês não foram até o final, né? Eu tô atrás aqui. Eu fui, eu fui até o final. Tá, e daí o que acontece? Daí tem... Ele tem que ir ali em cima de um livro. Eu acho que ele deu sim. Eu também acho. Tá, já tô no livro. Ameaça detectada. Ai! Socorro, socorro! O que é? Ah é, ela tá atacando mesmo, cara. Então é a rainha essa aí, ou não? Defende. Vem, vem correndo pra cá. Minha faca tá quase quebrando, cara. Ah, mas eu tenho outra aqui. E ela veio em mim. E ela veio em mim. Batei aqui, ó. Deixa eu só recuperar minha vida, um pouco. Me ajuda a matar ela. Me ajuda. Sai, 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 sai. Deixa eu bater nela. Peraí. Não. Peraí. Não. Não, eu não me ajuda. Caraca, como tu tá... Tu tá mesmo? Ah, morri velho. Veio outra. Bem, eu tô com um negócio errado aí no capacete fraco. Não, eu assustou um gás. Ah, eu vou falecer, mano. Não deu tempo de fazer a... Por que você me mantém seguro? Hum, mais seguro Você vai me ajudar essa canhão ou não? Sim Você tem que se levantar, Max Eu definitivamente vou te dar de volta para isso Defende Quebrar meu escudo Bate com a machada Aqui, quebra esse botão Onde? Onde? Agora sobe ali Cadê outra? Não sei Quebrou meu escudo Ele já está sem nada Explora rápido agora Uau, isso é tão legal! Como uma vida de Minotaursos e Myrmidons em Bucurus! Eu sinto como uma verdadeira empolgada! Ah, já peguei. Olha a logística de processo. Peguei uma marmita? Macazangão? Pra que que serve isso? Não sei. Vou consumir. Estou preparado. Mas tu analisou? Ah! Não. Não dava pra analisar. Nossa, minha máscara tá indo pro saco já. Pelugem de Mosca precisava. Espera aí, cara. Ahn... Aqui, tá dura. Olha o teu negócio aqui, sacaneadinho. Não fica de máscara, então. O que que tem? Hum... Conectar tirolesa. Tem negócio de aranha? Tem que ter T de aranha. Já conectado. Pronto, deu. Ah, não. Falta. Falta. Tem que ir lá buscar, né? Uhum. Mas deve ter mais coisa pra cá, Tottenham. Sim, tem. Tem que ter mais coisa. Ó, dá pra ver dentro daquela caixa. Ó, tem uma seiva aqui, ó. Acho que é uma seiva. Olha essa carne, tem um monte de abelha ali. Ah, tem um negócio de mel ali, ó. Lanche. Olha que massa, lá é o castelo de areia, ó. Lanche Billy Hog. O que é isso? Comida ou não? Não. Calma, vamos pra outro lugar, antes das abelhas. Eu tô sem escudo ainda por cima. Eu tô sem água. Ah, tem uma fita lá no canto, ó. Não. Sacana, eu acho que ali dentro tem uma estátua de uma formiga? Nossa, eu tô com muita seiva. Tô quebrando a bolacha aqui. Vamos ver se eu acho água. Acho que dá pra analisar isso aqui. Dá, dá. Ali, ó. Eu vou lá analisar. Mas não deve dar pra fazer nada, muito interessante. Fragmento de sal. Isso, traz aqui. Pra analisar também. Nossa, é bem que poderia ter água aqui no mercado. Analisando. Comida humana. Comida humana. A gente pode fazer agora? Não sei. É cara, a gente vai ter que buscar... Ceda de teia. De areia. Vi-se aqui dentro, vamos aqui dentro. Já vou lá, peraí. Será que tem alguma base aqui em cima? Não. Oh, tem um suco aqui, ó. Ai, me deixa, deixa pra mim se tiver... Ah, me deixa, deixa pra mim se tiver... Eu queria saber o que acontece com esse sal aqui. Eu queria saber o que acontece com esse sal aqui. Ah, flecha de sal. Tô falando com sede, cara. Eu também tô morrendo na sede. Eu também tô morrendo na sede. Ah, eu vou analisar aqui dentro aqui. Entrar aqui dentro, saca aí. Aonde? Aqui dentro do castelo. Não te vejo? Aqui nesse suco tu já veio? Do lado da filha? Já fui, mas não tem nada. Tá, tu tá no castelo? Tô no castelo, aqui é tipo um... Ah, tem um chiclete aqui mascado, ó. Dá pra analisar? Tá aqui do outro lado. Oh, que massa, tem uns bonequinhos de abelha. Aham, da hora, né? Aham. Su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su-su. Tem vários mosquitinhos de abelha. Beba ou morra. Oh, tem um chiclete. Um chiclete. Parecia de ripar. Nível 2. Oh, tem alguma coisa das abelhas aqui dentro. Tu descobriu? O que que tu descobriu? Meu, é um labirinto aqui, né? É um labirinto? Olha só. Parecia pequenininho, cara. Olha lá dentro. Elas tão tudo ali, ó. Onde? Travei! Alô! Alô! Ai! Tô sem escudo, mano. Calma, acho que dá pra matar ela. Deixa eu jogar bomba aí. Eu vou morrer mesmo assim, eu tô morrendo. O quê? Manda pra falar de escravo, mas eu vou deixar tudo. Ai! Elas não conseguem vir pra cá. Ajuda a matar então. Tá. Vou pegar a espada. Elas é melhor com a espada, né? É. Né? Que vacilona. Eu vou morrer. Eu vou morrer. 20 segundos morreu. Calma aí, Trutene. Mas eu não precisa, cara. Eu já vou morrer mesmo da água. Do acide. Eu vou nascer. E o que que a gente tá fazendo aqui? Tem mais coisas pra explorar? Tem que achar, tem que ver o que que é aquele negócio lá, né? Eu vou passar correndo. Isso. Ai! Travei. Aí. Passei, passei. Falta da chave do labirinto do minotauro. Tá, então pega uma chave aqui. Não pegou. Cara, tem que ter alguma chave por aqui. Achei uma pé, né? Será que não é em cima do labirinto? Ou algum livro, sei lá. Vamos ali fora. O que? Eu tô na parte de cima do labirinto. Deve ser aqui em cima, mano. Só pode ser aqui em cima. Me ajuda, Trutene. O que que deu? Aqui em cima eu tô. Eu não consigo subir aí, mano. Pera aí, deixa eu entrar nesse som aqui em cima. Tem uma pena? Sobe por ela. Ô, Sacani, tem um dente aqui dentro do meu negócio. Eu prometo. Ah, tá assim. Nego! Preciso de uma ajuda, Morrique. Como é que eu vou subir? Pela pena? É. Cara, ela deve estar em cima, mano. Senão não ia ser possível a gente subir. Oh, eu caí bem no muro, gente. Eu acho que não tem nada a ver, mano. Será? Acho que... Mas a gente tem uma visão melhor aqui em cima, né? Tem, mas... A opção é ficar vivo. Eu tenho que... Nasce na restação de campo, né? Ou não? Tá. Vou voltar aqui. É que se tu me reviver, não quebra os itens, né? Não, mas eu não consigo... A opção de campo. Ah, então essa chave deve estar lá, ó. Descendo... Descendo aqui para... Ah, nós vamos lá no jardim daí. Nossa, tem até churrasqueira aqui do lado. Que massa. Tá, Tottenham. Vamos lá buscar teia, então? Teia? É. Tá. Onde é que a gente vai? Na base da sua amiga? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Max, você deveria não ter brincado com a minha coisa. O quê? 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 Aqui? O quê? O quê? O quê? Esquecendo um pouquinho preferido agora. Há uns cosméticos. Você tem um leads menos mais примен German? Vai olhando atrás das estátuas. Aham, eu olhei todas já. Nossa, mas elas tão atacando por conta própria ou tô terem? É, que a gente tá perto do Mel, né? O Mel é lá no canto. Já tá descendo? Já! Ai! Eu pulei, eu pulei. Tu conseguiu sobreviver? Ei, Sr. Ant. Ei, Sr. Ant. Olha que área da hora, mano. A gente tem alguma base aqui perto? Não. Tem a vermelha, acho. Não. 700 centímetros... 300... A base da formiga é mais próxima. Eu vou lá. Nossa! Estou usando o set de Joaninha ou qual set tu tá usando? Ai, cara, eu tô tentando fugir de uma abelha aqui, mas tá difícil. Tão agindo. Não tem uma abelha aqui. Um abraço. Perde-se nem que se acertou. Um abraço. Mas você não vai... Olha mano, ele é muito agressivo cara, tem a churrasqueira para a gente ir aqui ainda, tem a bike. Ah, morri mano, vai se ferrar cara, bicho chato cara. A gente tá aqui nessa caneta, a gente tá sadinho, parece. Calor. Tá, eu vou na base da formiga então, deixa eu nascer. Cara, a gente não tá conseguindo fazer nada ultimamente, a gente só morre. Não precisa até quebrar. Tá tudo quebrado os itens. Aham, o meu também, tudo uma merda. T-S-S-S-S-S-Syrus. O azulzinho é a base do, coisa? Morri! Ah, não. Ninguém vai me impedir! Eu espero que todas as minhas coisas ainda estejam aqui. O que é? Será que ela mata o Percevejo? Não sei, cara. O que é? 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 Tem recurso aqui. Aí é ruim, aquela região é ruim pra caralho. O que é? 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 É todo Tier 3. Tier 2, aliás. O que é? 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 Acho um... Escudo de Formiga Negra. Parte de Formiga Vermelha. Nossa, que louco. Achei um palhaço. É a base... É aquela base azul, né? A da água. Acho que é. Couro de baga e parte de formiga negra. Esse é um dente, ó. Mandíbula de formiga vermelha. Nós vamos fazer todo o set de Joaninha e o escudo Unitear 2, tá? Eu acho que vai dar bom. Cabeça de Joaninha, parte de Joaninha. Tá, eu vou indo lá então pra outra base. Tá, pétala, parte de Joaninha. Ah não, né? Eu buguei aqui. Isso é mentira. Caneleira de Joaninha. Pétala... Eu não quero nenhum problema, Ant. Não tem tabletas de filtro de água. Salve! Tá, qual é a da... É a azul. Eu lembro que é perto da seiva. Perto da seiva. Ah, se tu ver, alguns gorgulhos matam, mas não comem a carne, tá? Tem que mudar o nome dessa base aí pra água. É, realmente a placa de vídeo do Bruno trava bem mais aqui no meu PC. Eu já tô aqui na água. Ah, eu tô indo. Tentando atravessar um paredão que tem de madeira. Precisa de teia também, né? Teia, né? Pra fazer o negócio lá de... Como é que é que se chama? Capel ou não é? Saco de areia. É... Ai... É isso, né? Tipo o rapel, é? Ou não? Não. Ai, cara, esses mosquitos de novo! Uh, entrei na água. Consegui entrar na água, aham. Ainda bem que o logo é gigante, cara. Ahn... Meu, eu tô sem mais equipamento de água aqui. Eu creio que o peixe tá por aí, hein. O que você disse? Hum... Saiu ela! Gava! Ahn... Uh, hmm... Ahn... Uh... 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 O peixe tá aqui embaixo. Será que tem como matar esse peixe? Não. Acho que não, né? Nem marca a vida dele. Mas quando eu bati ele dropou... Escama. Escama. Pronto. Meu, aqui é muito bom, né? Tem água, tem tudo. Tem, e é pertinho da onde a gente tava. É, né? Uhum. Das abelhas. Ó, eu trouxe um monte de coisa pra nós fazer os itens. Tá, eu vou ir pegar uma seiva pra fazer um monte de... Preciso peitoral de Joaninha. Deixa eu fazer aqui pra mim. Falta couro de baga, mano. Isso vai ser foda de criar. Aqui na árvore não tem, será? Essa cara dormiu, né? Que era bom dormir, né? É, eu vou só pegar as paradas aqui, né? A gente adora. O escudo. Ah, escudo tier 2 também a gente precisou fazer. Eu trouxe recurso pra isso. Deixa eu ver o que precisa. Coro de baga. Coro de baga. E parte formiga negra. Tem que ter o teu machado aqui pra gente... Machado? Pra conseguir atrair o... Os pulgões, né? Quebrar algum gogumelo, alguma coisa. Eu achei que tô no orgulho. Cara, é... Coro de baga que a gente vai precisar muito agora. Fazer umas flasher, tá? Cadê? Fazer flasher normal. Oi, não tem. Pega a agulha de cardo. Eu nunca mais achei essa planta, cara. Eu achei. Meu, 28 saiva. Traz. É uma saiva pra uma atadura agora, né? Nossa, 48 saiva, amigo. Libra de fogo. Ai, não! Que? Aranha-lobo? Que? Aranha-lobo. Ai, 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 socorro. Ela é mais rápida que a outra, né? É. E o barulho dela assusta mais. Tá, tu tens o machado 2, hein? Pra quebrar esses gogumelo. Martelo 2 eu tenho. Machado 2, não. Fiat Lux! Fiat Lux! Opa, gurgulho. Isso. Tô pegando fibra de planta pra nós fazer o... Ai, eu fiquei travado! Filha da puta! Morreu? Não, fiquei travado no meio das plantas ali. Ó, barulho de gurgulho. É. Olha aquele pobre cara do Tish. Tolei. Cadê ele? Tá, vamos dormir então? Você pegou as coisas dele? Ah! Ai! Tem duas! Ah, ferrou, meu! Vai servir? Não. Já morri já! Ah, tô tendo. Tenta me reviver, cara. Pra não quebrar os itens. Putz, cara. Pô, é item tier 3, mano. Que eu tô usando. Elas já saíram? Tá saindo uma. Pera. A outra já vazou. Ixi, eu tô vendo ela aqui. Pronto, pode vir. Ela anda bem mais... Tipo, o andar dela já é mais rápido que da outra. Vem, Tottenham. 15 segundos. Vem lá. Ah, tá muito longe. Ela nem existe mais aqui perto. Tá vindo lá, tá lá. Tem duas ali. Pô, mas tu lorou? Até quando tu revive? Quebra os itens? Ou não, não, né? Não sei. Eu não sei. Na minha teoria, acho que não. Olha lá onde ela paga lá. Bem onde eu morri, né? Se ela ver nós aqui, é só pular na... Tem mais uma aqui, ó. Tem que dar um jeito de matar ela em uma folgada, né? Tá vindo? Na base? É. Bora dormir, então. Espera, primeiro eu vou tomar água. Não. Eu marquei aqui, meu ponto de resurgência. Bora, vamos dormir. Olha que tu dormi. Não dá uma comida aqui. Ah, boa ideia, né? Daí a gente acorda e já tá pronto. Ah, não! Como que é a comida do gorgulho, mano? Pega ali, porra. Não dá pra pegar. Ou dá? Nossa, não dá. Não, não dá. Deixa eu só levar um prato ali na geladeira de... Tá. Aí, galera. A gente já... Já viu... O outro jardim. Parece uma caixa de areia. Não precisa de arreia. Daí agora a gente só precisa levar umas teias de aranha pra fazer... O negócio lá, não é rapel, é outro nome. A tirolesa. Mas pra isso acho que a gente vai tentar se equipar um pouco melhor. Não, não é maluco. Tá, Totene. Faz aí. E se fosse fazer um 7 de Kai? Porque o de Kai também é nível 2. Não é um 7 de Kai, mas é melhor do que nada. Eu vou fazer o 7 de Kai. Aqui, ó. Tem comida, Totene. Pega aqui. Eu vou fazer o 7 de Kai. Tu tem capacete de Joaninha? Tenho. Não. Pera aí. Nós temos que ser equipado. Me ajuda a pegar a cera de Lírio. Pra nós fazer um 7 de tier 2. Eu e tu. Vou reparar esse equipamento aqui. Tá. Daí, enquanto terminar, me ajuda a pegar a cera de Lírio. Formiga vermelha. Eu trouxe um monte de peça de formiga vermelha. Eu precisava de peluge de mosca pra fazer a máscara agora. Tá. Então tu pega aquelas pontas de flecha lá, de... Daquela árvore que eu nunca acho. Aí, eu mato umas... Tem um monte de negócio de T. O que que tá pra fazer aqui, ó? Uhum. Vou procurar aqui. Aquele... Faz dois meses já. Não sei. Acho que sim. Acho que não, cara. Uhum. Um mês e meio, eu acho. Aí eu vou esperar uns dois meses. Vamos lá fazer de novo. Uhum. É muito ruim, cara. Eu acho que sim. Isso também tem renite, né? Tem. Eu sempre tive, desde criança. Mais quando... Ah? Você nunca trata-se? Não. Mas quando nós íamos na casa da minha avó lá na praia, ela tinha uma casa de madeira, meu, daí era foda, sacava demais Leitoral Porra, tem um lugar aqui que tem, só que tem aquelas moscas perto, cara Uhum Vou tentar pegar pra ele, senão eu pago Tá, tu precisa dos espinhos, né? Isso, pega os espinhos Pra que que tu vai querer fazer flecha? Uhum Vou ver se eu consigo captar alguma música aqui Tá, e eu vou lá pegar mais escama de coi Ah, eu tenho um set de joaninha pra ti Eu vou usar o de coi Ah, que bosta Ah, mas elas não tão aqui nessa planta, se eu sim ver agora Ah, mas elas não tão aqui nessa planta, se eu sim ver agora Pegando cera Cera de lírio Ah, tem que reparar o escudo de gorgulho, né? Sim, pega duas carnes cruas Ah, tem um vento cheio Quer, acho que eu já faço flecha pronta? Já deixo a flecha pronta? Pode ser É por aí Eu tô no fundo do mar O lugar que a gente mais gostou de ficar Então, agora tem machado de cupim? Sim Que doido, cara Flecha de sal, dá pra fazer? Ah, precisa de peluja e de ácaro Difícil de pegar essas escamas sem iluminação Difícil Aí Mas tô pegando Esses ossos enterrados devem ser espinha, né? De peixe Acho que não É, pode ser, né? Sim, porque é bem o tamanho, né? Só que vou guardar essas escamas aqui Travando aqui no fundo Mais uma escama Oh, farmei muita escama Ai, que susto Opa, tá travando Aí, fechou Deixa eu ver Ah, peguei quatro Eu nem lembro Ah, era a parte de baixo Que eu ia fazer Peitoral É Grevas Filete de isostera Isostera é a planta que tá aqui no fundo, né? É Aqui, ó Tem três teias prontas aqui, já Tá O Enki agora tá cheio de aranha me perseguindo Aranha d'água Tu tem qual parte do set da joaninha? Peraí O peitoral? Galera, ali pra frente tem a plantinha de isostera Acho que é essas aqui, ó Eu tenho o peitoral Peitoral, joelho... ah, não Eu vou levar... ah, eu vou levar... ah, eu vou levar... ah, eu tenho tudo o restante Ah, acho que é isso, parece que eu tô de formiga Na verdade, acho que vai faltar couro de baga Pra reparar? Pra criar O capacete de joaninha eu já tenho pra ti Aí tu tem o peitoral, falta só a perna Nossa, tia, tem dez teias aqui Boa Nossa, eu vou ter que ir lá pra cima Tá acabando o ar Ó, tem aqui... é... Ó, só, cara, isso aqui a gente não viu Ele tá brilhando, ó, frutinha é podre Tem que analisar? Tem que analisar Nossa, esse capacete é muito bom, né? Nossa, ele lava apodrecida É, eu nem sabia disso aqui, hein? É, que a maioria das vezes que analisa é eu, né? Mas aí aparece pra vocês, né? Não, é... tava aqui pronto já Ela é tier 2, né? Tier 1, acho... não, tier 1 ela é Aqui, ó, tem um negócio de gorgulho, nariz de gorgulho Eu achei que tinha... Tu tá com o machado level 2 aí, hein? Não, tem que fazer No caso que eu fiz o item errado, peraí Falta a parte de baixo agora Pronto, tô tendo, ó, pega aqui, ó É, de joaninha Esse aqui Ó, ia fazer o machado aqui pra mim? E o martelo não, né? Os itens de formiga vermelha eu vou deixar aqui Não vou mais usar Tu pegou? Embaixo de ti, aqui, ó Oi? Ah, escudo facial de joaninha Ah, tá Falta mais uma parte de joaninha pra ti, né? É Ah, cadê? Só a parte do... das caneleiras Peitoral, não Caneleira de joaninha Falta baga Vamos lá pegar a baga, então? Tá, tem que reparar o meu escudo primeiro, cara Mas a gente repara no caminho daí Mas a gente repara no caminho daí O meu também tem que reparar É... Vamos ver o que está por aqui Olha, essa calça que eu estou usando é tier 3 Deixa eu reparar o negócio ali agora Repara não, é... Analisar Ah, boa Mete teu cantil Já está sempre cheio meu cantil Quando eu vou aí Tá Aí a gente tem que pegar couro de baga, né? Pra fazer... Ah, e no caminho pegar negócio de gorgulho também É, o mais fácil é quebrar um gorgulho, né? É, o mais fácil é quebrar um gorgulho, né? É, o mais fácil é quebrar um gorgulho, né? É, o mais fácil é quebrar um gorgulho, né? É, o mais fácil é quebrar um gorgulho, né? Por quê? Eles não vêm quando quebram? Sim, isso deixa o gorgulho quebrado ali, ele vem? É? Ah, mas não funcionou, eu fiz isso aí que ele falou Funcionou Mas e se eu chegar perto de um cogumelo, sempre tem Olha só uma seiva embaixo d'água Hã? Tinha uma seiva embaixo d'água Foi analisar o item? Foi Ah, qual é a base que tem... Eu tenho dois joninhos aqui A nossa base... Ah, é a vermelha, né? A vermelha tem a... Como é que é? Ah, já tá aumentado Coro de baga Vamos lá na base vermelha? Pegar bastante coro de baga Vamos Tu já vai sair daí? Sim, eu tô indo já Quer ir junto? Sim, vamos ver Tô te vendo Se tiver uma... Ah, esse negócio aqui é bom nós pegar uma... Peraí Uma bolota, né? Pronto Vou quebrar algumas... Ah, tem que... Meu, volta pra base, sacanho Vai lá fazer flecha Mas dá pra fazer na mão, né? A flecha não Não, mas tá tudo lá os negócios Ah, então vamo lá Isso, daí a gente bate nos coro de baga Com flecha E pega a mosca Para alguma coisa que precisava Ah, a máscara Ah, a máscara Ah, tem 38 Pô, e parece que já tá anoitecendo, cara Tem 38 o que? 38 dataduras Nossa, eu tenho uma só Que eu peguei fibra, né? Mas daí eu fui fazer Agora tu já usou tudo, eu acho Aquela parada que eu fiz ali Cara, tem uma ponte que a gente tem que terminar aqui A flecha, né? A flecha, a flecha, a flecha Ah, a flecha, a flecha Meu Deus, peraí Esses gurgulhos, meu Deus Ai, achei Agora eu vou achar Tu também precisa pro teu, né? Carne de gurgulhos Fiz o machado nível 2 aqui Pô, eu acabei de fazer Também tinha Eu fiz agora há pouco Pra ti? Aham Ah, mas eu tava sem Não, é bom ter Também era bom eu ter um martelo Meu Deus, né? Sim Deixa eu ver o que precisa pro martelo Couro de baga Meu, eu preciso muito couro de baga Pra muita coisa Tá, vou ali na base Pra gente, pra eu só repanhar a água Suntem bem Ah, tem que levar a teia também, né? Tem um monte aqui nesse baú aqui. Quer levar junto? A gente vai ter que voltar pra essa barra. Ah, a gente vai ter que voltar pra cá, né? Tá certo. Vamos dormir? Ah, não dá pra dormir. Deixa eu ver. Não pode dormir até 20h22. Ah, é que quando a gente foi dormir já tava amanhecendo, eu acho. Tá, vamos direto então, né? É, vamos lá, boa. É, tá. Vamos fazer a lista. É baga, mosca, que é mais alguma coisa. Ah, gorgulho. Ah, é mosca. Não tem como escrever no chat aqui, hein? Baga, gorgulho, mais o quê? Mosca. Tá, vamos, é na base vermelha. Cuidado com a aranha, né? Com a aranha logo? É. É, depois acorda. Pra que eu precisava de peluchia e mosca? Ah, tá pronto. Que barulho é esse? Aonde? Ah, eu discutei um gorgulho. Ah, é uma joaninha. Sacani, pega um pouco de alfadura aqui, espera aí. Tá. Pega uma água aqui também, um suco. Então não precisa, tudo bota aí. Mas ele enche comida também, né? Deu, dez. Onze. Vambora. É na base vermelha. A base da baga. Eu vou pelo canto lá, né? Essas vermelhas aqui, pra que servem? São pétalas. Ah, ela é azul. Essa aqui a gente usa bastante, cara. Ó a abelha aí, ó. Ó, negócios pra flecha aqui também, ó. É, aqui ela fugiu de nós, cara. Mas eu acho que lá é a área delas, né? É. Tá, vamos por onde? Por aqui mesmo? É, pelo canto. Cara, então nós já vamos desbloquear aquela caixa de areia? Né? Olha lá, a aranha lá, ó. Uhum. Essa aí dá pra nós matar, cara. Só que eu tô sem escudo. Vamos fugir, né? Vamos fugir, né? Mas eu vou fazer o tier 2 já, Tottenham. O escudo. Bora. Ué? Tem alguma coisa cuspindo. Dá-lhe, dá-lhe na teia. Nossa, eu vou morrer, né? Vim, vim. Eles tão brigando. Aqui tem mosca ali na frente. Flecha com flecha, já é? Sim. Pronto. O que que fez? Peguei o arco. Só fui na juninha porque era mais seguro. Aqui é pra ter corgulho, ó. Quer que eu derruba pra mim? Tem que ser com machado. Não tô vendo. Esse aqui é diferente, esse aqui? Sim, é esse aqui que o Bruno pegou. Firefly, pegue aquele goobá aqui. Não sei pra que que serve isso aqui. Vou olhar por aí. Ah, ideal pra moer. Vamos pegar, pode ser que é útil pra nós. Ai, ai. Meu. Não encontramos o gorgulho, não encontramos baga e não encontramos outro. Mas a baga é essa peça, né? É, a baga é pra ter um monstro por aí. Eu vou passar ali pra ver se eu acho pena também. Tá. Achei uma baga. Achou? Ai. Ai, não, velho. Sai fora, meu. Não, não dá nem pra pegar. Não, não dá nem pra pegar. O que é? O que é? Eu buguei aqui no lugar, cara. O Corvo tá aqui? Ele vai soltar a pena logo? Ah, veio já. Já? Ah, é ele que faz o barulhão. Que parece um gigantão, assim. Aham. Boom. Aham. Pô, vamos dormir? Vai ser mais fácil achar a baga amanhã de manhã. Eu já peguei um pouco. Ó, tinha um pedaço de pena aqui, cortado já. Ah, então tava aí. Cara, eu procurei essas penas. Vamos dormir, então. Vem. E aí? Que horas queira no jogo? Um bom usar, acho. Quando chegar aqui, avisa, tá? Tô aqui. Vamos dormir? Vamos. Durma até acordar. É que, na verdade, tem um couro de baga no meio aqui, uma baga brilhando, tá ligado? Isso foi refrescante. Tá, eu vou atrás das bagas. Aqui, vamos por aqui, vem pra cá, já tem um monte, eu tô vendo um monte. Eu vou tomar água primeiro. Ahhhh. Você está tomando refri? Aham, é verdade... Não tem tabletas de filtro de agua precisada. Por que? Aqui? Tá, tu vai lá em cima então das coisas, aí tu derruba e eu vou quebrando aqui. Eu vou achar. Ah tá. Aqui vem, Tuteli. Oi. Aqui onde eu tô. Eu achei que ia em cima da... Derrubei já. Uma. Cadê a outra? Caiu mais uma. Já vai pegando as flechas, né Feito? Tem mais aqui ó. Pegou? Peguei. Vou derrubar mais uma. Ui, será que esmaga? Não, isso aqui ó. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem mais. Mais cima. Pegou? Caiu aqui do lado. Você achou ela? Aham. É que ela bateu numa pedra? Olha como ela ficou esmagada. É. Deixa eu ver se encontro mais. Tá vendo mais alguma? Hum... Não. Deixa ver quantas que eu tenho aqui né. Quinze... Dezesseis... Qual coisa me dá? Nós vamos levar muitas. Vinte. Vinte tem aqui já. Pra lá tá cheio. Meu, pra lá tá cheiaço. Só fica de olho nas aranhas. Uhum. Derrubei. Demorou até pra spawnar ela. Oh. Nossa, são muito bons mano. Tá louco. Mais uma flecha eu perdi. Foi parar longe. Ah, certamente ela ficou presa em cima dela. É, pode ser. Tem um science lá em cima. Tá bem. Meu, quanto que tem aqui cara? Meio altas. Só muito bom. Eu tô com fome cara. Passado de gorgulho. Pronto. Tem flecha aqui sacana. Mas tem uma aranha aí. Ok, eu tenho que ter pistola Oh, duro Não, eu vou te dar do lado Oh, shit Agora! Que isso? Ah, é uma aranha, mano, me atacando. Arrebentei com ela, né? Porra! Aham! Tem escudo. E ela quase não me deixou... Não me deu muito dano. Só que eu quero ver os meus itens. Deve ter quebrado, cara. Ali, ó! Nossa, mano! Aquela calça tier 3 Tá quase quebrando já. E pra reparar ela Precisa de parte de tatu-bola e corda de cera. Conseguiu pegar tudo? Ah, tem mais uma aqui, Toteniel. Aranha. Ui, quase que ela me pegou. Aham! 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 Pegamos todas as bagas? Acho que sim. Tem quantas aí? Ah, deve ter umas 30 já. Desculpa, não tem mais de uma casa. Deixa eu ver se tem mais. Porque pra lá não tem, né cara? Aquela região do mapa. Deve até fazer... O couro de baga já. Vê quantos que vão ter. Vão voltar ali na base. Vem, vão voltar ali na base. Aí vamo ver quantos couros de base a gente consegue. Coro de bag, coro de... Coro de base Ai ai Um mosquito Um mosquito Deu pra fazer um coro de baga Você vai fazer dez então, coro de baga Você tem trinta Achei mais, trinta Achei mais, bem pertinho da base Achei mais, bem pertinho da base Inventário cheio Coro de baga caiu Nossa, a baga caiu lá em... Ela caiu e ficou presa Cara, tem um coro de baga brilhando Ah, é charme de furtinha poder Olha Que que é isso? O que é? Ah, é que ela bugou, mano Conseguiu fazer quantas? Ah Eu botei tudo lá no banco Aqui, quinze Primeiro baú à direita Ah, tá, foi tudo Tá, baga, né? Deu pra fazer dezessete Deu pra fazer dezessete Será que é o suficiente? Ah, eu preciso de fragmento frágil Eu acho que são aquelas pedras, né? Uhum Tá, agora vamo... Não, deixa eu fazer aquilo ali pra reparar minha máscara, cara Não dá com aquela máscara de gás aí sem coisa falta Não dá com aquela máscara Eu vou matar a mosca, mas não lembro pra que que era É pra mim então Ah não, a gente não vai precisar mais Porque o... dá pra arrumar com... É, mas tá cheio de mosca aqui Tá pagando na fronteira Nossa, mosquito inteligente, mano Ei! 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 Ah, pode crer aí mesmo Nossa, elas não param quietas Ei! 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 Ah, pode crer aí mesmo Nossa, elas não param quietas Ei! 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 Quem tem outro lugar Acho que é mais fácil pra pegar Vamos ver o que tá aqui Não precisa nem cobrá-lo Ai, não, velho. Onde está caindo esses bichos? Já pegou algum? Já peguei dois. Mas está difícil de acertar, mano. Elas não param? Por que você não vai dar uma volta na Valmor? Inventário cheio. Olha! Ah, entendi! É só derrubar aqui, tem Nectar. Olha aqui, olha aqui, Totene. Cadê elas? Tem um Nectar aqui no chão. Tem. Vem, vem! Ela roubou! Ela roubou? O que deu? Roubou, roubou. Meu inventário está cheio também. Nossa, derrubei muita mosca, cara. Aí! Fez? Agora reparei a minha máscara. Deixa eu reparar a minha também. Carne crua de mosca. Ah, tem esse cara... Fibra aí comigo? Para ti? Para mim? Fibra aí contigo? É... tem. Dropa aí, então. Como é que faz isso? Largar. Que da hora, né? É só botar o Nectar embaixo? É Nectar? É Nectar? É Nectar, né? Deixa eu botar... ou é Pollen? Nectar. O que você pode fazer? É o que você está fazendo? Larguem o Nectar aqui e vamos ver se elas vão vir. Ah, mas pararam de vim-se aqui. Ah, eles morreram, né? Não, tá lá, tem lá. Tem mais carne crua de mosca aqui. Quer tentar levar essa carne crua? Eu já tenho um monte aqui, cara. Tá, vamos lá pra base, então. Qual base? Azul. Pra fazer os teus índices. Ah, e tem mais a... Vê se não tem mais alguma coisa de boa pra pegar aqui. Gorgulham. Vamos indo. Eu não tenho mais... Ah, deixa eu pegar as quadras aqui. Tá. Lá na base, eu uso. Se tu achar quartzo, eu quero... Ah, não precisa mais aqui. Não, eu tô sem espaço também. Tinha que dar uma jeito de fazer uma mochila maior, né? Sei lá. Ah, eu fiz merda. O que? Turei um percevejo. E um monte de acro. Ela passa por um cão. Pera, é só não parar de correr. Olha, um gorgulho. Aí não dá. Ai, passei do lado. Não percebejo dormindo, mano. Pensei que era uma folha. O negócio é passar a prop por aquele canto, cara. Quando for sair. Meu saco. Quer ver o negócio? Não. Fazer o PCV de brigar com a Joaninha. Nossa, eu tô matando o percevejo daqui de longe. A gente vai passar do lado dele. Olha só que da hora. Ah, ele desbugou. Ainda eu tô acertando ele. Olha, tem um percevejo aqui brigando com a formiga. É, eu tô batendo nele. Com a formiga soldado. É. O percevejo vai morrer. Será? Sim, mano. Eu tô ajudando a formiga. Olha lá, ele tá na merda já. Eu não consigo ver a gira dele. Matei. Nossa. Matei os dois. Aham. Cara, matei muito de longe, Totenen. Consegue pegar ou eu tenho que pegar? Inventário cheio. Nossa, mas os itens dele é top, né? É top. Quer que eu pegue? Pega aí. Essa aqui, ó. Vixe, eu não consigo pegar. Por quê? Não sei, não dá pra pegar. Ah, dá sim. Tá cheio de flecha. Meu, cara. Muito da hora. Ainda bem que eles bugaram. Mandíbula de formiga vermelha. Eu não consigo pegar, cara. Tem que esperar ele sair dali. E quem? Super cerveja. Ah, tá saindo. Inventário cheio também. Deixa eu jogar alguma pedra no chão. Ai, caralho. Eu posso jogar fora. Carne estragada. Vou comer esses cogumelos também. Bola que a minha mãe brusselha. Bora. Chegou tudo? Sim, vamos lá. Meu, eu matei daqui, ó. É, eu vi. Aqui da Joaninha. Tem uma mochila a 170 cm. A minha tá a 100, 94, mas eu tô sem espaço, né? É, 90 e pouco. Uhum, tá bem aqui na frente. Deve ter sido uma aranha-lobo que matou nós. É, com certeza, porque ali tem aranha-lobo. Olha aqui. Uhum. Eu tô passando por baixo. Olha que da hora, mano. Tentar de matar elas. Tá, o que que a gente vai fazer agora? Hum... É... Hum... Não sei. Não, é um negócio de joaninha pra ti. Gorgulho aqui, ó. Meu inventário cheio, cara. Aqui, ó, Totene. Vem, tá cheio de gorgulho. Meu Deus, mas eu tô com o inventário cheio, cara. Vou pegar a carne deles. Ah, mas elas não acumulam, né? Pronto, já peguei. Eu tô indo aí. Mas eu não preciso mais. De gorgulho? Não. Tudo? Não, tem já. Já deu já. Ah, tá. Primeiro que eu achei, eu já fiz já. Não tinha achado. Vou botar carne crua ali pra fazer de mosca. A gente analisou já, né? Já. Tá. Aí, tu pegou as bagas que tinha lá? Ah, peguei. Já pensou? O cara vai até lá pra pegar isso e esquece. É raro, mas acontece muito. Tá. Eu vou fazer o que que era pra ti. O que que tu tem de joaninha? Falta a parte de baixo, né? É. Peitoral. Caneleiras de joaninha. É isso, né? Pronto. Pega aqui, dropei. Aqui, ó. Agora tá tudo tier 3, seus itens. Tier 2, né? É. Tá, eu vou deixar essas... Eu vou jogar essas caneleiras aqui fora. Tem mais alguma coisa que nós ia fazer. Arrumar a máscara de gado eu já arrumei. Tá, também já arrumei a minha. Ahn... Machado de cupim não dá pra fazer, né? Pá de formiga negra. Besta de corvo. A gente... Tu trouxe as asas ou não? Tá aqui tudo dentro do negócio. Nossa, faltava só mais uma asa. Tá, então... O próximo objetivo é a gente ir lá na... Nós temos que levar as teias de aranha, tá? É, teias de aranha. Paraquedas também, leva. Paraquedas, paraquedas? É corda de seda que tem que levar. Ou é teia de aranha? É corda mesmo, né? Ou é teia? É corda, é corda. Paraquedas, porque se tu cair lá de cima tu consegue usar, né? Não vai cair. Cai. Abelha me derrubou. É. Meu, faltava uma asa, cara. Uma pena? Uma pena. Para quê? Para fazer a besta de tier 2. Mas enfim... Tu tem arma tier 2? Tens, né? Tem. Qual? Ah, martelo a gente precisava. Mais um. Precisa matar perceveja. Uma espada de formiga negra, né? Uhum. Tier 2, ó. É. Tem que caçar uma formiga negra depois. Tá, então... Vamos lá? Não, já sei. Vamos encerrar esse episódio por aqui. Aí no próximo a gente vai lá. Ok. Encerra o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado e se divertido. Já deixa muito like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E o próximo episódio. Eu acho que vai ser da hora. A gente vai precisar pegar a chave que eu tô tendo. Do labinito? O que? Caneleiras de trevão, tá? E daí a gente tem que explorar toda aquela parte de cima lá. Ah, e provavelmente a gente vai naquela caixa de areia lá que tá no jardim. Quase 100% de certeza. Beleza? Valeu, falou, fui.